E aí Igor, mais um prego hoje Igor Cara, vou entregar aí para você Da última vez que você começou tirando Aqui é o Rafael Mais conhecido por Raspinha O Rodrigo Faltou o Sérgio hoje, né Rodrigo Manda um abraço para o Sérgio Sérgio, seu mané, vai perder o voo Seu mané Foi por isso que ele decolou logo Ciclone Eu só olhava assim, ah lá o Franco Daqui a pouco, ah lá o Franco O Igor e suas histórias meravulantes Tô mentindo Marília Ali o nosso resgate O pai do Michel Ciclone Ali o nosso resgate O pai do Michel Ciclone E aí